Música Falando em coisas saudáveis, vamos conversar com a nossa querida amiga Aracy. Bom dia, tudo bem Aracy? Tudo ótimo. Que receita linda se traz pra gente hoje Aracy. Sobre de iogurte com damasco, Daniel. Nossa, que coisa linda. Que é uma receita que vai acompanhar muito bem aquele bacalhau, Daniel. Torta de damasco com ricota. Com ricota e iogurte, gente, é uma delícia, muito simples, Daniel. E é de liquidificador, fácil de fazer? De liquidificador, a massa vai ao forno por 40 minutos. E você aproveita, enquanto eu tô aqui com o Daniel, corre pro telefone, porque se você ligar, assinar a coleção, emagreça com saúde. Enquanto eu estiver com o Daniel Borch, iogurteira top term tá indo pra sua casa em qualquer parte do país, sem custo nenhum. Olha só. Iogurteira, Daniel, de presente, de graça pra você. Assinou a coleção, iogurteira vai de presente. 48 fermentos top fit, lancheira térmica. Não pode perder tempo, gente. Começa a pagar a coleção, Daniel, só o mês que vem. Só o ano que vem. Só o ano que vem, gente. Olha aí, corre pro telefone. E olha, Daniel, que receita simples e gostosa. Coloquei os ovos, coloco iogurte top term. Porque é tão gostoso, Daniel, quando eu tô em supermercado, nas ruas e converso com as pessoas que têm a iogurteira. Todo mundo ama de paixão, Daniel. É, porque traz um benefício pra família muito grande. Exatamente. E ainda vem com as receitas, com baixas calorias. E são receitas fáceis de você fazer. Uma grande oportunidade pra você comprar sua iogurteira. Ganhar, né? Ganhar, que tá indo de presente. Coloquei os ovos, iogurte, leite desnatado. Aqui, você pode ver que esse leite condensado tá mais líquido. É aquele leite condensado, Daniel, que nós preparamos com leite em pó desnatado, adoçante, um leite condensado bem magrinho. Aqui, o amido de milho, ricota fresca, picada, cortadinha, fininha. Tá. Essência de baunilha, Daniel. Nossa, só isso já é uma cheesecake, né? Só isso. Aqui já é uma tortinha de queijo. Gente, mas é uma mistura, Daniel. Muito boa. A ricota com o iogurte, deliciosa. Hum! Batindo liquidificador, Daniel, forno, não precisa ser banho-maria, forno por 40 minutos, forno 180 graus. Você tira, você pega damasco, cozinha com um pouquinho de água e adoçante, bate no liquidificador. Certo, faz um perezinho. Fica esse creme maravilhoso. Hum! E cobre a nossa torta, Daniel. Nossa! Eu garanto a você que é um sabor pra lá de especial. Nossa! Hum! Não é bom demais? Não posso deixar de comer um pouquinho. Hum! Muito gostoso. Lápice e papel, não é bom pra gente chamar a receita. Vamos lá. Isso! Uma delícia. 250 ml de iogurte da Top Term, gente. Quatro ovos inteiros. 250 ml de leite desnatado. E uma latinha de leite condensado diet. Ou você pode fazer o seu. E continuando, 500 gramas de ricota fresca, duas colheres de sopa de amido de milho e aí gotinhas de essência de baunilha, pra dar um toquinho especial, tá bom? E a cobertura, 300 gramas de damasco seco, 250 ml de água e uma colher de sopa de adoçante culinário. E você que tá em casa, não tem ainda iogurte da Top Term, a minha vizinha tem, sua mãe tem, os amigos tem, hoje é o dia, Daniel, é o último dia que participamos aqui do programa, não é? Então, gente, não perca... Deste ano, né? Deste ano, porque... Espero, ano que vem tem mais novidades. Estaremos aqui o ano inteiro, se Deus quiser, que esse programa é maravilhoso pra nós. Amém, glória a Deus. Olha, não deixe de comprar, assinar suas revistas, porque são boas receitas, você vai ter o fermento, por muito tempo você vai poder trabalhar. E caso você queira repor seu fermento, comprar mais uma colher de porta termômetro, a minha outro dia caiu no chão, já comprei outra. Já liga pra nós. Você vai mantendo aí o seu, a sua, toda a sua estrutura pra fazer um gostoso iogurte em casa, muito saudável, iogurte probiótico. Iogurteira de graça, ligue rápido, não perca tempo. Se você quer mais detalhes da receita, também pode ligar no telefone da Top Term, 5591-7900 e 0800-770-7900, tá bom? Então, adquira a sua coleção de revistas e, ó, vai em frente, vamos mudar os nossos hábitos de se alimentar, não é mesmo? Muito obrigada, Daniel. Obrigada, olha assim, feliz ano novo pra você. Feliz ano novo a todos, todos, todos de coração. Feliz ano novo pro Wolf, parabéns pela Loja Nova. Foi um ano de realizações pra Top Term, parabéns pela Loja Nova, na Afonso Brás, número 400, aqui em Zona Sul de São Paulo. Lá você pode degustar o iogurte, que já tá prontinho, de várias maneiras, como você vê aqui também, tá bom? Obrigado, Aracir. Obrigada, Daniel. E um beijo pra todos os funcionários que atendem a gente, tá bom? Muito obrigada, e a todos aqui também. Obrigado, Aracir. Obrigado.